Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou com uma distro nova, que chama-se... Na verdade não é nova aqui no canal, porque eu já fiz um vídeo de uma versão anterior, que é o emabuntos. Eu fiz um vídeo aí de uma versão baseada no Ubuntu 14.04, que vem com a interface gráfica do XFCE e mais uma tonelada de recursos e programas. A imagem de instalação dele é grande, tem quase 4 GB, e o tamanho acompanha as novas versões, que passaram a ser no Debian. Essa aqui é a versão que eu irei mostrar, é baseada no Debian Edition 1, mas também já tem a versão no Debian Edition 2 e o 3. Bom, eu estou com os negócios abertos aqui, que eu estou vendo que você está gravando, que eu estou com um probleminha aqui, que já deu pau na gravação que eu fiz anterior e na outra também. Então vamos ver se nessa terceira vez ele não dá pau. Vou esconder aqui a janela. Não sei se eu escondo, eu acho que eu vou recolher ela aqui embaixo. Isso, melhor, né? Então está aqui, está gravando. Sistema, vamos lá, colabore. Bom, então o que eu vou fazer? Vou mostrar, eu não estou com o sistema instalado, eu estou utilizando outro sistema, eu vou fazer através do VirtualBox. Eu não costumo fazer, só em alguns casos, que eu não consigo instalar no meu computador. E foi o caso aqui dessa versão do Ema Buntos do Debian Edition, eu não consegui instalar. A versão baseada no Buntos, sim, deu tudo certo. Eu instalei, utilizei aí por uma semana, tudo beleza. Agora, essa versão do Debian Edition, eu tentei instalar ela no meu computador, diversas vezes, de diversas maneiras, fiz um monte de teste, troquei pendrive, troquei não sei o que, troquei, eu instalei o boot com alguns aplicativos diferentes e mudei, apaguei meu HD, mudei as partições, fiz uma macumba, não, macumba eu não fiz, não. Não precisamos fazer, chegar no extremo também. Mas, o que mais, o que tem? Fazer uma macumbinha para o sistema funcionar. Não, acho que não, tem tanto sistema disponível, não há necessidade. Então, eu tentei de diversas maneiras e não consegui instalar, e eu tentei instalar a versão do Debian Edition 1, a 2 e a 3. As 3, as 3 não instalaram. Não sei se é o meu hardware que não tem compatibilidade, ou é que está quebrado mesmo e não funciona. Inclusive, no VirtualBox, eu tentei instalar e também, na verdade, ele instala. Na hora de inicializar, ele não funciona. Aparece a tela do sistema, do dual boot e tal, mas não funciona. Mas, porém, no Live CD ele funciona. Tanto diretamente no HD com USB, ou então pelo VirtualBox, ele funciona em Live CD. Então, por isso, eu irei mostrar aqui. O sistema é excelente, muito bonito, requintado. Tem um sistema de ícones que eu irei mostrar aqui, muito bacana. O aplicativo vem um monte, alguns aplicativos diferentes que eu nunca tinha visto. É muito bonito mesmo o sistema. Uma pena que não estou conseguindo instalar aqui no meu hardware. Tanto que uma pessoa que recomendou para mim esse adistro, que é o nome dele, o Thiago, se eu não me engano. Ele que indicou essa adistro, a Emma Boots. Ele falou que está bem bacana e realmente está bonita. Uma adistro muito legal. Bom, enfim, no vídeo anterior sobre a Emma Boots, eu mostrei pouco da história, o site, qual é o foco dela, entre outras coisas. Nesse aqui eu irei mostrar apenas o sistema Live CD. Aí, se quiser arriscar, é só baixar a imagem de instalação lá no site. Tem diversas versões. E é isso aí. Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Já está tudo engatilhado. Vamos abrir pela VirtualBox. Então, aqui é a Live CD. Ele já, inicialmente, vai te oferecer aqui alguns idiomas. Eu escolhi o português. É português de Portugal. E aqui ele te dá mais algumas opções, que é para experimentar o Live CD. Ele já fala aqui do lado que é sem instalar. Ele não te dá a opção de instalar durante o Live CD. Sendo que algumas distros te dão, normalmente, te dão a opção de instalar o sistema. E depois, aqui embaixo, ele te dá a opção de instalar o sistema em modo texto ou então em modo gráfico, que é semelhante à instalação do Debian. É a mesma coisa. Então, como não está instalando, eu vou colocar aqui em Live CD e vamos inicializar o sistema. É bem rápido. Tranquilo aqui. Tranquilo que nem um grilo nadando no Rio Nilo. É uma rima muito empolgante. Beleza. Está abrindo o sistema aqui. Beleza. A Live CD costuma ser rápida. Está abrindo. Máquina... Está tudo certo. Bom, tem tanta coisa para falar. Agora, eu fiquei em silêncio. Acabou a minha... Acho que eu fiz a gravação anterior que... A gravação que não gravou. Acho que eu utilizei toda a energia cerebral que eu tinha aqui. Agora, está meio... Imagina o professor que dá a aula o dia inteiro. Meu, eu fico imaginando. Tem que ter pique. Bom, então, iniciou o sistema aqui. Ele já traz algumas questões, algumas perguntas para você responder aqui. E quando eu fiz a instalação da versão baseada no Ubuntu, ele também, depois que ele instalou o sistema, ele começa a fazer essas perguntas. Para você configurar, fazer a configuração inicial do sistema. É que ele pergunta se eu quero configurar o meu teclado. Ele está em português, de Portugal. Eu vou clicar aqui sim, eu quero configurar, eu quero colocar em português do Brasil. Então, eu venho aqui, Brasil, país de todos. Aí, eu seleciono aqui o teclado que eu quero, clico em aplicar. Aí, eu só fechar aqui, eu acredito que está em português Brasil agora. Aí, ele pergunta se eu desejo ativar o dock, que é o caído dock, que fica aqui embaixo. É uma barra de ícones e ele tem diversas ferramentas interessantes também. E caso você não queira ativar, você pode utilizar, acessar os aplicativos por aqui também, o menuzinho do XFCE. O legal é que facilita bastante, além de ficar bonito o sistema com o dock. Eu vou colocar para acionar ele. E também, depende, se o computador tiver baixo recurso de hardware, aí você quiser desativar. Mas pode, mesmo que ative no início, você pode desativar em outro momento também, não tem problema. Aqui ele pergunta que tipo de dock que eu quero, se eu quero o básico, simples ou completo. Aqui ele descreve a diferença entre cada um. Eu vou colocar o completo aqui, e dar um enter. Aí eu pergunto se eu quero instalar os codecs de áudio e vídeo que não são permitidos em alguns países, por questão de direitos autorais, algo assim. Eu vou clicar aqui não, porque eu estou em uma live CD, não há necessidade de eu fazer essa instalação. Aqui já apareceu o caído dock. E eu só quero dar uma olhada no negócio aqui, que eu estou curioso se está gravando. Está gravando? Eu acredito que sim, né? Vamos lá. Voltemos aqui então ao sistema. Então aqui está o caído dock. Eu já mostrei ele na versão baseada no Ubuntu, do EmaBuntu. Ele é a mesma coisa, nem tem por que mostrar muita coisa aqui. Aqui tem, vou mostrar as áreas de trabalho. Aqui tem um ícone do Debian, ele tem alguns atalhos. Dentro de um atalho ele traz outros atalhos, dentro de um atalho. Então, é bacana. E você pode configurar, criar ícones com atalhos personalizados. E aqui tem um símbolo aqui do EmaBuntu, é a acessibilidade. Alguns recursos dele. Mas você encontra todos os aplicativos aqui nesse lugar. Aqui nesse minuzinho do XFCE. Aqui ele fala a versão, é a EmaBuntu, é o Debian 8, o XFCE. Tem uma frase aqui em francês. E aqui tem uma parceria, que é a Framasoft, que é um site aí onde ele fornece diversos recursos para o usuário. Entre elas tem aí um serviço tipo Dropbox, que é para você hospedar arquivos em nuvem. Eu já irei mostrar aqui no menu, tem alguns aplicativos sobre ele. Então, aqui tem a barra de cima, do XFCE. E, clicar com o botão direito do mouse, você vai encontrar aqui algumas opções do sistema. Ok? Então, vamos direto para os aplicativos, que são bem interessantes. Aqui, inicialmente ele tem alguns atalhos. Depois, aqui, começam a separar já em categorias. E aqui, a primeira delas é definições. E aqui são as configurações do sistema. Onde você vai configurar a sua impressora, Firewall, ícones, entre outras coisas. Ele não abre aquele menuzinho do central de configurações do XFCE. Pelo menos, eu não encontrei ele aqui. Gestor de definições. Ah, é só para o que eu falei. Está aqui. Está vendo só? É só mexer que acha. É o primeiro da lista ainda por cima. Caramba, hein? É normal. Acontece aqui. Então, eu achei legal aqui o tema de ícones. É bem colorido. É diferente. Eu já vou mostrar qual é o nome desse tema aqui. Então, aqui são as opções do sistema. Tem bastante, né? Por ser baseada no Debian, no XFCE. Esse sistema aqui está muito caprichado, meu. Muito caprichado. Então, tem diversas ferramentas que eu não irei mostrar uma por uma. Porque são muitas, 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 muitas. Então, aqui é a parte de configurações. Mas você pode acessar um item por item aqui em separado. Entre esses itens, eu vou mostrar um aqui que me chamou mais atenção. Que é esse aqui. Ambiente de trabalho. Será que é esse? Não, não é esse. É algo parecido com esse. Ambiente de trabalho. Ajustes de gestor de janelas. Também não é esse. Pô. Aparência. Acho que é esse. Ah, é esse mesmo. Vou mostrar aqui. Vou abrir o gerenciador de pastas, que é o TUNAR. Olha que legal o tema de ícones dele. Um azulzinho aí. Também o jeito. Tem uns emblemas aqui. Representando cada pasta. E o tema de ícone que vem com ele aqui é esse daqui. Revival. Que eu não me lembro de ter visto ele em outra distro. E aí tem outros aqui que ele traz para, caso a pessoa queira mudar de nome, alimentar e aqui ele traz umas coloridas. Tem vermelho, roxo, cor de rosa, entre outras cores. Aí depois tem esse aqui, oxigênio, que é o que vem com o KDE. E o Revival, que eu achei o mais legal de todos aí. Tá aí. Se alguém quiser, tiver interesse, é esse sistema de ícones aqui. Né? Definições, entre outras opções aqui. Aqui você pode mudar também a maneira, a aparência aqui das janelas. Vou voltar aqui, a original é essa aqui do sistema. Então eu achei legal o tema de ícones desse sistema aqui. E tem mais um monte de opções aqui. Né? As que vem com XFCE. E mais um monte de coisa junto aqui. Aqui na parte de acessórios, tem algumas ferramentas. Brother. Parece uma impressora. Nunca tinha visto esse aqui. É algum aplicativo pra impressora. Brother. Nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo. Acessórios. Caféine. Backup. Editor de disco. Debil referência. Tem umas coisas aqui que eu nem cliquei, nem abri pra ver como é que é. Esse aqui, por exemplo. Handitri. Eu não me lembro desse. É um gerenciador de pastas, parece? Início. Eu não sei o que é isso, não. Criar pasta. Acho que é pra criar uma pasta. É um aplicativo que cria pasta. Não sei. Eu nunca... Primeira vez que eu vejo. Eu não olhei direito, tá? Então, só a impressão que eu tive. Bom. E aí, tem aqui o gestor de arquivos. Gestor de ficheiro. Ué? Gestor de arquivos? Ah, eu acho que é pra compactar, descompactar arquivos. Acessórios. No fpad. No fpad. Aqui tem... Ah, ele tem um gestor de drivers também. Mesmo sendo baseado no Ubuntu, ele traz aí um aplicativo. Mesmo parecido com o do Ubuntu, que ele facilita a instalação do drivers proprietários. Por exemplo, o driver de vídeo. Aqui no Debian, ele não traz essa facilidade, assim, como no Ubuntu. E aqui nessa versão, ele traz aí um gerenciador de drivers. Mesmo sendo baseado no Debian, que facilita bastante. Porque eu tenho uma dificuldade aí. Não é toda a dígita baseada no Debian que eu consigo instalar o driver com facilidade. O driver de vídeo proprietário. Aí depois aqui ajuda o CairoDoc, que é essa barra aqui de atalhos. Aí alguns aplicativos sobre desenvolvimento, programação, educação, programas educacionais. Parte de gráficos, ele traz um monte de programas também. Entre eles tem esse Photox, que eu nunca tinha visto. Ainda não tinha visto, né? Esse BookViewer, acho que eu já vi. Escribos, entre outras ferramentas aqui, o GIMP. Internet, ele vem com navegadores. Aí o Chromium e o Mozilla Firefox versão support longo prazo. É o ESR. Aí começa aqui, esse Frama Talk, Frama Soft, Frama Drop. Esse, é relativo com esse Frama Soft. Então o Emabunso tem essa parceria com esse Frama Soft. Por exemplo, se eu abrir aqui, Frama Soft Services, que ele vai abrir um site. É um, na verdade não é um aplicativo, ele é um site. É um site onde disponibiliza aplicativos pra se utilizar online. Tipo, ele tem o pacote Office deles. Tem uma, se você quiser, abrir um, montar uma planilha no Calc. Não sei qual que é o aplicativo, que é só o aplicativo deles mesmo. Eles colocaram o LibreOffice online pro pessoal utilizar. Eu sei que dá pra você utilizar ele online. E ele tá, eu cliquei aqui pra abrir, mas não abriu, né? Eu acho que ele tá carregando alguma coisa no Mozilla Firefox. Ah lá, carregou. E aqui tá o site, Frama Drop, que é tipo um Dropbox. Que é o OneDrive, né? Pra você guardar arquivos em nuvem. E tem um outro aqui, que eu achei mais interessante. Que é... É onde que eu... Ah, até me perdi aqui. Frama Soft Services, acho que é esse aqui. Ah, abriu, né? Deixa eu ver. Demorou um pouquinho, mas abriu. Bom, então aqui ele traz, mas é muitas, são muitas ferramentas, né? Então, FramaPad, FramaCalc, FramaMemo, Framaestro. E cada um, ele traz até uma foto aí, mostrando como que é o aplicativo. Tem FramaCart, FramaForms, Mapa. E mais tudo isso aqui pra baixo que eu tô mostrando. Inclusive, ele dá a função, né? Ele tem compatibilidade com os celulares. E aqui vai, aqui embaixo. Acho que são os ícones de cada serviço que ele disponibiliza. E aqui vamos fazer um teste e acessar aqui o FramaCalc. É só você ver aqui embaixo do aplicativo que você quer. Clicar em Utilizer. Ele vai abrir no site, numa página referente ao recurso que você quer. Ele tá mostrando aqui uma planilha. E aí se eu quiser criar uma planilha nova, é só clicar aqui. Uma coisa que eu não achei aqui é onde eu vou salvar. Depois que eu montar a planilha, eu precisava salvar ela no arquivo, né? No meu computador. A não ser que possa salvar em nuvem. E eu não sei depois a compatibilidade, a extensão que você pode salvar. Em qual aplicativo você pode abrir. Eu sei que tá aqui, ó. Eu posso montar a planilha. E fazendo aqui as coisas que eu quero fazer. É, questão que eu não achei o botão aqui de salvar. Tem aqui o menu, algumas configurações, formatação, sort, audit. Mas eu não achei a opção de salvar. Cadê a opção de salvar aqui? Será que é aqui? Não sei. Mas deve ser alguma ligação com o LibreOffice. Serviços livres. É, não sei como é que faz pra salvar o arquivo aqui. Do resto, tá aí. Então, esse aqui que é o Framasoft que ele traz aí. Eu não conhecia. É a primeira vez que eu vejo aqui nessa versão do Emma Boots. Eu acho que na versão anterior, lá com o Shul baseado no Ubuntu, não tinha. Não, ainda não vinha com esse Framasoft. Então, aqui na parte da internet, ele traz esses aplicativos, entre outros aqui. Jogos. Alguns jogos já conhecidos no Linux. Entre eles, o Play on Linux, que é um emulador. Pra aplicativos do Windows. Na parte de multimídia, ele traz um monte de recursos também. E uma coisa curiosa aqui, é o Pulse Equalizer. Aqui, ó. Pulse Equalizer, é... Mesmo sendo baseado no Debian, ele traz essa versão. Se você instalar alguma distro Debian, ou baseado no Debian, exceto o Ubuntu, você vai instalar o Pulse Equalizer. Ele não instala essa versão. Ele instala uma versão mais simples. E não traz essas opções aqui, de você escolher as pré-definições e tal. Então, e essa versão aqui, baseada no Debian, traz... Eu não consegui... Sempre que eu vou instalar o Pulse Equalizer no Debian, o Derivados, ele instala outra versão. Essa versão aqui, eu só encontrei a instalação pra Ubuntu e Derivados. Não sei se ele adicionou algum PPA aqui no sistema e conseguiu instalar essa versão. Enfim, então, tá aqui instalada essa versão. Achei curioso aqui, por ser derivada do Debian. Ele traz essa versão do Ubuntu. Apesar que existe pro Manjaro essa versão também. Então, eu não sei. Eu achava que essa... Eu pensava que essa versão era do Ubuntu. Mas eu vi ela pro Manjaro também. É engraçado que no Debian é outro tipo de... É outra versão. É o mesmo programa, mas é uma outra versão. Bom, aqui depois, né, a parte de multimídia, né. Tem alguns aplicativos. Bastante, né, sobre áudio, vídeo, ferramentas de gravação, edição de áudio, vídeo, etc. Aqui na parte de produtividade, ele é como se fosse a parte de escritório. Ele traz aqui o LibreOffice, a versão 4 do LibreOffice, né. Funcionando corretamente. É uma versão um pouco antiga, né. Aí, ele traz também o Abword. E... Ele traz três pacotes de escritório aqui, né, de... Semelhante ao LibreOffice. Então, tem o LibreOffice, tem o Abword. Que ele também tem um... Esse aqui seria... O Abword seria um editor de texto. E tem um outro relativo... Do mesmo pacote aí, que é pra cálculo. Tipo o calc. Eu esqueci o nome, mas tá por aí. Já encontra já. E aí, também ele traz o... Esse... For Kids. Tem dois Os grandes e um O minúsculo. For Kids. É um pacote Office... Mais pra crianças. É tipo um LibreOffice, só que ele vem com menos opções, menos recursos. É mais simples pra pessoa começar a aprender a utilizar. Esse tipo de aplicativo. Bom, aqui tem o Home Bank. Ah, o Gnumeric, esse aqui. É o tipo... É um editor de planilhas também. Que vem junto com o Abword. Faz o mesmo... Acho que são dos mesmos desenvolvedores. Então tem três pacotes de escritório aqui. Mais o Framasoft que traz online pra você utilizar. E aqui... Então, na parte de... Produtividade, eu acho que era isso que eu ia mostrar. Tem leitores de PDF, tem um monte. Que tem... Acho que uns três. Tem esse e-book header. Lembro o Calibre. Deve ser o Calibre. Só com outro nome. Não sei. Apesar que tem o Calibre aqui também. Aqui é o Calibre. Vou abrir ele. E ver se tá a diferença. Ah, tá abrindo. É. Então, acho que não é o Calibre. Mas é parecido. O Calibre tem mais opções. Bom, então tem vários leitores de PDF aqui. Aqui na parte do sistema. Pra você configurar o sistema. Tem o gestor gerenciador de aplicativos. Que é o Synaptic. E eu acho que é só isso. Depois tem um aplicativo pra atualizar o sistema. Blackbit. Aqui é pra limpar o sistema. Data, hora, configuração. Entre outras coisas aqui. Que já são conhecidas aí nas outras distros. E aí depois aqui é o Wine. Que é o emulador de aplicativos também. Pra instalar jogos e programas do Windows aqui no Linux. E aqui sobre o XFCE a versão dele. E aqui pra sair e desligar o sistema. E se quiser desligar o sistema eu posso vir por aqui também. Desligar, suspender e sair. E era isso mais ou menos que eu ia mostrar. Nessa versão. Muito bonita. Bacana. Cheia de programas aí. Tem até algumas novidades. E algumas parcerias aí com o sistema. A questão é que não instala. Não sei o que acontece aí. Eu tenho que fazer um saravá. Que eu ver se coisa funciona. Eu já tentei um monte de vezes. Não vou tentar mais. Nem no VirtualBox ele instala. Só Live CD. Não é computador. Acho que não é compatibilidade com o meu hardware. Falta de compatibilidade. Eu acho que é que não instala. Mas como que pode a versão? Olha. A versão baseada no Shubuntu instalou de boa. De primeira. Aí a versão Debian Edition 1 não instalou. Aí eu tentei a versão Debian Edition 2 não instalou. A Debian Edition 3 não instalou. Nenhuma delas instalou. Se fosse erro. Errar em uma versão. Tudo bem que dá erro. Mas nas três. É muita coisa. As três versões não estão instalando aqui no meu hardware. Infelizmente. Que é uma distro legal. Eu estava curioso para utilizar ela. Apesar que é um derivado do Debian. Mas bem caprichado. Bem caprichado. Ele traz muitas facilidades. E além dos temas. Deixaram o sistema bem bonito. A barrinha dele aqui. O XFCE. Os ícones. Bem bacana. Uma pena que não está funcionando. Mas tudo bem. Quem sabe aí. E se alguém tiver conseguiu instalar essas versões do Debian Edition. Quiser falar. Eu consegui instalar. Por favor. Deixe o recado aí. Na parte dos comentários. E fale assim. Eu consegui instalar. Então. Pelo menos. Eu vou entender. Que. É alguma coisa aqui. Comigo. Ou com o meu hardware. Que eu não consegui instalar. E olha que eu já instalei. Versões e versões. Do Linux aqui. Mas. Essa. Não está. Querendo. Instalar. Beleza. Então. Eu vou desligar aqui. Aqui é para desligar. Hibernator. Vou desligar. E pronto. Encerrando aqui o. Emulador. Beleza. Então. É isso. Que eu ia mostrar nesse vídeo. Agradeço aí então. Acho que foi o Thiago. Que recomendou. Recomendou essa distro. A gente falou que estava bem bonita. Achei realmente. Está bonita. E. Se alguém tiver. Alguma distro. Para recomendar. E sugestões. Eu aceito. Só deixar escrito aí. Que depois eu anoto aqui na minha lista. Tem uma lista bem grande. Muitas distros aqui na fila. Para ser instalada. E vou fazendo conforme vai dando o tempo. Até o próximo. Valeu. Tchau. A gente. A gente. Se a gente não se vê mais. Procure um. Oculista. É que. Né. É isso aí. Até mais. Então. Falou. Tchau. 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 Tchau.